E na capital pelo menos 11 bairros promovem a festa mais popular do país. Crianças, jovens e adultos capricham nas fantasias e aprovam o carnaval nos bairros. A maior festa popular brasileira foi distribuída em vários pontos de Rio Branco. Neste final de semana, percorremos alguns locais onde a folia é promovida por moradores e organizadores de blocos. O Esperança Folia leva a rua Euclides da Cunha, som ao vivo. Os moradores do bairro Esperança se concentram num perímetro de duas quadras para pular carnaval. A comunidade merece, né? Essa festa todo ano tem, três anos nós estamos realizando esse carnaval. Então está todo mundo em paz, graças a Deus, né? Centenas de pessoas prestigiaram o carnaval popular no bairro Aeroporto Velho. A folia acontece no ginásio coberto. No bairro da base, a comunidade promoveu o base folia. Um destaque foi a presença de muitas crianças. Está bem? Está. Está muito legal. Para os adultos, a festa no bairro também ganhou aprovação. Eu sou forte. No segundo distrito da capital, no bairro Cidade Nova, o bloco Viracopos promoveu a festa para a comunidade. A segurança pública foi mantida em todos os bairros credenciados. Para os foliões do Cidade Nova, a presença da polícia garante tranquilidade no carnaval. Cidade Nova está mostrando que não é um bairro violento, que é um bairro família e está aqui. A prova é essa. Outra concentração de foliões ficou no Carnaval do Bosque. O local foi um dos mais movimentados neste final de semana. Famílias e grupos de amigos se reuniram para prestigiar a folia com banda ao vivo e muitas opções gastronômicas. De forma geral, as fantasias que mais chamam a atenção são de homens brincando com o rosa das mulheres. Muito bom. Está ótimo. Organizada a festa. Eu sei cantar, eu arremia, eu arremia, eu arremia, eu arremia, eu arremia. Legenda Adriana Zanotto